Oi pessoal, o programa de hoje é pós-carnaval e tá super light. Tem dois looks de moda super legais, tem dica de série e a gente vai ensinar a fazer uma limpeza de pele caseira maravilhosa. Vocês perceberam que o friozinho já tá dando as suas caras e uma estampa que eu acho que é a cara do inverno é o xadrez. Eu trouxe dois looks que misturam o xadrez com o jeans que são super fáceis de fazer e vai ser muito a ferro nesse inverno. O primeiro look é uma camisa xadrez, um cinto, caramelo e um shorts jeans e você tá pronta. Coloca um alstar e um relógio, fica linda e super básica. O segundo look é um vestidinho xadrez bem curtinho e uma jaquetinha jeans dessas bolerinhas. Fica lindo e também super confortável e prático. Coloca uma sapatilha e você tá pronta. Esse é apenas o começo, eu vou trazer vários looks de xadrez pra esse inverno inteiro. Hoje eu trouxe uma dica de uma série super legal, é uma comédia, Samantha Ruh. É a história de Samantha, que é uma vice-presidente de uma imobiliária. Só que um dia ela sofre um acidente e fica oito dias em coma no hospital. Após acordar do coma, ela tem uma super amnésia e não lembra de quase nada. Então cabe aos seus amigos e seu namorado ajudarem ela a lembrar do que aconteceu antes do acidente. É uma comédia muito engraçada, é uma série que vale muito a pena assistir e você pode assistir de graça e a hora que você quiser. É só acessar tv.ferros.com.br e se divirtam com o Samanta Ruh. Oh, eu já descobriu isso! Aqui nós vamos, martini. E para a famosa, pregnant lady, eu trouxe-te um clube, soda. Um clube o que? O que é o nome? Club soda. Eu vi você nos tabloides. Não beijos. Pós carnaval, a pele da gente fica horrível. É muita maquiagem, muito pancake. Então hoje eu vou ensinar a fazer uma linda limpeza de pele para você ficar com a pele maravilhosa. O primeiro passo, a gente vai fazer um chazinho de camomila bem levinho e morno. Aí você vai pegar o chazinho, vai pegar um algodão, molhar ele e passar na pele inteira. A camomila é ótima porque ela é super fresca e ajuda a limpar bem a pele. Como ela está morninha, é ótima para amolecer os cravinhos, espinhas, porque daí a gente vai usar ela para o segundo passo. Primeiro a gente vai colocar assim, para passar no rosto inteiro. A outra opção para você usar a camomila também é pegar esse tipo de algodão aqui, mergulhar na camomila, no chazinho e colocar nos olhos. E você vai repousar com ela. Uns 15, 20 minutinhos. É ótimo para olheira. Para esse carnaval, você que foi dormir 5 horas da manhã, acordou meio dia, uma ótima opção. Você vai colocar e vai deixar 20 minutos. Agora eu vou ensinar a fazer o segundo passo. Você vai pegar um creme hidratante para a pele do rosto. Qualquer hidratante, o hidratante que você usar, você vai colocar num vidro, num copinho. Aí você vai pegar o açúcar. E vai jogar um pouquinho. E você vai misturar os dois. O que ele vai fazer? Vai esfoliar a pele. Como a pele já está limpa, e está morninha, e os cravinhos estão todos molinhos, você vai passar esse creme. E o açúcar vai ajudar a esfoliar. Tem muita gente que faz com limão essa receitinha. Eu não gosto de usar limão, porque o limão pode manchar a pele. Às vezes você faz e esquece de tirar bem, enxaguar bem o rosto e pode manchar a pele. Então faz com o creme que você usar no dia a dia. Só coloca o açúcar. Aí você vai passar nos pontos. Aí você vai esfoliar bem devagar. Cuidado para não machucar a pele, porque às vezes o açúcar pode machucar. Então, aqui principalmente no nariz, que sempre faz cravinhos, aqui no queixo. E você vai distribuir o creme por toda a pele. Depois de esfoliada, você pode deixar um pouquinho o creme também, uns 10, 15 minutinhos, porque é bom. O hidratante vai... A pele vai absorver o hidratante, vai ficar bem refrescante a sua pele. Aí você vai pegar um pedacinho de algodão, vai molhar numa aguinha morninha e vai retirar. Esses tratamentos de beleza caseiro são super fáceis de fazer e econômicos. O adstringente, o esfoliante, o hidratante... É muito fácil de fazer. Toda semana eu vou trazer várias dicas para você que tem as coisas em casa, para você poder fazer. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não deixem de acessar www.crisgirls.com.br que o blog está cheio de novidades. Me sigam no Twitter, no Facebook e no Orkut. Um super beijo. Tchau, tchau. Esses são apenas alguns looks que eu vou trazer o inverno inteiro, que o xadrez é mu... Não, não, não. Esse é só o começo do inverno. Então eu vou trazer muitos looks xadrez para vocês. Não. Vai. Vai. Esse é só o começo. O inverno... Não. Vai. Vai. O inverno nem começou... Meu Deus do céu, deixa eu ler, peraí. Esses são alguns... A mumila ajuda a refrescar a pele. E também como ela está morna, ela consegue... Ela... A mumila é ótima, porque ela é... Não, cala a boca. Então hoje eu vou ensinar a fazer uma limpeza de... A fazer uma limpeza de pele e uma esfoli... Não brigue, Bento. A gente está feliz hoje. Desculpa. Calma.